Maiores são os seres que entendem que não entendem um caralho desta merda. Que aceitam o método científico. Eu não sou terraplanista, portanto o método científico faz parte. A terra é redonda, não é plana. Não vou para o lado alucinado, mas ao mesmo tempo percebo que me falta 90% do assunto, porque isto é 10%. Eu não entendendo, abre porta ao mágico, ao sábio, ao teólogo. No bom sentido, eu sou teólogo. Vocês são teólogos. Não é marimar-nos para o método científico e vamos a caminho da alucinação. O que eu percebo é que o espaço do mágico nós temos que extrapolar isso. Temos que reinventar esse método científico. Portanto, método científico sim, mas perceber que é uma parte. Pessoal, quando falo em misticismo, ter atenção a uma coisa. Isto não vale tudo. Nem o charlatanismo, nem a alucinação, o lado mais sutil pode provocar isso. Não, não, não vale tudo. Não vale tudo. Mas a outra parte é que não tomemos a parte que é o método científico pelo todo. O método científico é a parte. Na melhor das hipóteses é 10% na ISO. Isso é muito redutora. É a nossa forma redutora de ver a vida, de nos atribuirmos a algum grau de significância e de cagança no meio disto. Mas, pessoal, eu também digo que sou azul. Cada um faz o que é, não é? Tem que haver aqui, de alguma maneira, alguma coisa que belize isto. Mas não a ortodoxia do método científico. Percebem a ideia? Porque só a gente não mergulha. Tchau, tchau. Obrigado.